A nova série documental da HBO, O Negro no Futebol Brasileiro, retrata as histórias de jogadores que tiveram que vencer no campo e fora dele. Tem muita coisa que eu gostaria de perguntar para o Leônidas, para o Zizinho, para o Didi, para o Domingos, para o Friedenreich, que só os livros de história podem nos contar. Mesmo assim, a gente conversou com figuras fascinantes, como o Dadá Maravilha, como o Cláudio Adão, o Adílio, o Adriano, o Romário. Foram entrevistas sensacionais. Na minha certidão de nascimento, está lá a cor parda. Na minha concepção, o que não é branco é preto. Assim, bem simples e bem claro. Então, eu sempre fui negro, com certeza. A verdadeira cor no futebol é o talento. Não perca O Negro no Futebol Brasileiro. Só na HBO.